A farmacêutica americana Moderna faz os primeiros testes em humanos do imunizante contra o HIV. Repórter João Vitor Rocha. A empresa farmacêutica norte-americana Moderna anunciou nesta quinta-feira o início dos primeiros testes em humanos da vacina contra o HIV. São 56 voluntários que farão parte da primeira fase de testes, que será dividido em três tipos. 48 participantes, todos negativos para o HIV, receberão uma ou duas doses da vacina. 32 voluntários deste primeiro grupo receberão uma dose extra reforçada da fórmula, enquanto oito pessoas receberão apenas a dose reforçada. A vacina experimental é feita com a tecnologia de RNA mensageiro, a mesma que a farmacêutica Moderna utilizou para criar a sua vacina contra a Covid-19. Técnicos da farmacêutica apontam que o composto estimula que células B do sistema imunológico criem anticorpos capazes de neutralizar o HIV. O imunizante é desenvolvido por meio de parceria entre a farmacêutica, a Iniciativa Internacional pela Vacina da AIDS e o Scripps Research Institute. CEO da Iniciativa, Mark Feinberg, afirmou em nota que ter novas ferramentas em termos de imunógenos pode ser a chave para um rápido progresso em direção à vacina eficaz e urgente contra o HIV. O início dos testes estava marcado para novembro do ano passado. Não houve uma explicação oficial para o atraso. Bom, e quem conversa sobre esse tema com a gente agora é o Ricardo Dias, membro eleito do Conselho Governamental da International AIDS Society, como representante da América Latina e Caribe. Ricardo, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de falar para vocês dessa iniciativa tão interessante. Imagine, o prazer é todo nosso. Bom, primeiramente, eu gostaria que o senhor frisasse a importância, então, dessa notícia. A gente tem há vários anos, décadas, tentado a melhor estratégia para prevenir qualquer tipo de doença transmissível, qualquer tipo de doença infecciosa que é a vacina. Sem ter uma vacina, a gente não conseguiu até hoje controlar ou erradicar qualquer doença transmissível. E é muito importante a gente frisar que para o HIV esse desafio é um desafio fenomenal. A gente não consegue naturalmente eliminar o HIV do nosso corpo, então fazer com que a gente elimine artificialmente através de uma vacina é muito mais desafiador. E existe nessa vacina uma luz muito importante pela inovação que ela traz. São dois aspectos que são muito inovadores. O primeiro é essa tecnologia que a gente já viu para a COVID, que é usar essa vacina de RNA mensageiro, uma coisa que toda vez que eu olho eu tenho a impressão que isso daí vai propiciar um prêmio Nobel para quem teve essa ideia, que é uma ideia muito importante para você tratar e prevenir doença, prevenir câncer. E a outra coisa é o tipo de estratégia que eles vão usar para que a gente consiga, com essa vacina, proteger as pessoas, que é essa estratégia dos anticorpos de ação ampla. Essa história é muito legal. Alguns anos atrás, 18 anos atrás, se descobriu que algumas pessoas podem ter anticorpos naturalmente contra o HIV que matam qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de HIV, de uma forma muito potente e muito ampla. Pois bem, com essa vacina, eles estão estimulando o nosso sistema imune a produzir esse tipo de anticorpo que é muito potente e é muito amplo. São os anticorpos que a gente chama de B-nerves, os anticorpos de neutralização ampla. Então, são dois aspectos inovadores, trazendo mais uma perspectiva de que a gente possa ter uma vacina que seja preventiva para o HIV. Claro. Isso não. Doutor, não, eu só queria acrescentar o seguinte, né? O senhor obviamente se lembra quando o AIDS surgiu nos anos 80, ainda chamada de AIDS, né? E tinha muito preconceito contra homossexuais, diziam que era doença dos homossexuais. Mas foi uma doença que, com o passar dos anos, acabou sendo controlada com os coquetéis, mas ainda sem a vacina. Eu pergunto, no caso do coronavírus, a gente que desde 2020 vem acompanhando todos os estudos, você tem um grupo que se voluntaria para receber a vacina, só que no caso da AIDS é algo diferente, porque não é um vírus que se pega no ar, é um vírus que se pega por seringa, por contato sexual, enfim. Qual que é a diferença? Como se testa uma vacina em pessoas, no caso da AIDS? A gente tem que notar que existem muitas semelhanças entre a COVID e a própria AIDS, a própria infecção pelo HIV, com o fato de que a COVID é muito mais rápida e causa todo esse transtorno de uma forma muito mais dinâmica. Mas existem semelhanças e a gente vai aprendendo de uma doença a outra para poder prevenir, tratar e etc e tal. A COVID parece mais fácil de ser controlada, principalmente porque a gente já consegue, de uma certa forma, eliminar esse vírus do nosso corpo na maior parte das vezes e a gente consegue, de alguma forma, manter uma certa proteção por um período curto e por isso que a vacina teve sucesso rápido com relação à COVID. Isso acontece na AIDS, como eu já falei para você. Uma vez que a gente adquire o vírus, a gente não elimina mais esse vírus. Para se testar uma vacina, você tem que pegar um grupo de pessoas, por exemplo, no caso do HIV, que tem uma chance grande de adquirir o vírus, porque pode estar mais exposta a esse vírus e aí você implementa essa estratégia da vacinação e compara com o placebo, com gente que recebeu um tipo de vacina que não teria efeito. E a gente observa se vai existir uma proteção na aquisição do vírus ou mesmo se a pessoa adquirir o vírus, se vai ter uma proteção com relação ao desenvolvimento da doença. É o que a gente vê na COVID, por exemplo. A gente muitas vezes não previne o vírus com a própria vacinação, mas a gente tem uma proteção muito boa com relação à gravidade da doença. E para o HIV isso passa a ser um objetivo também. A gente tem como objetivo principal, na hora que peço uma vacina para o HIV, fazer com que as pessoas não adquiram o vírus, mas também a gente almeja que a pessoa adquirindo o vírus possa ter um sistema imune mais eficiente para fazer com que ela não adoeça. Agora, doutor, eu sei que os testes em humanos começaram agora, mas existe uma previsão de quanto tempo eles devem durar? Quando que essa vacina pode estar disponível no mercado? Com relação ao HIV, esse tempo é sempre um pouco mais longo. Você imagina que a dinâmica de você infectar as pessoas é mais lenta. Não é como acontece com a COVID, um vírus que muitas vezes está no ar, por exemplo, e tudo acontece mais rápido. Então, a observação das vacinas para o HIV, elas são mais prolongadas. Você demora, às vezes, anos para você ter uma resposta inequívoca de que aquela vacina funciona. E depois você passa a disponibilizar isso daí. A gente não consegue ter uma resposta antes de alguns anos com relação a essa vacina para a HIV, por exemplo. Doutor, para a gente fechar aqui a nossa conversa, qual que seria a frequência da vacinação contra a AIDS? Quais grupos deveriam se vacinar? Porque, no caso do coronavírus, todos nós imaginamos teremos que se vacinar sempre a cada seis meses ou até menos ainda com outras doses. Mas, no caso da AIDS, qual é o grupo, se são todas as pessoas que se vacinam e quanto que dura essa imunização? A vacina para a AIDS, no momento em que a gente tiver alguma coisa que seja factível, ela vai fazer parte de um grupo de intervenções, provavelmente. Ela não vai ser a intervenção única. Por exemplo, a gente tem, hoje em dia, para mitigar a transmissão, medicamentos. Então, a gente tem, por exemplo, a PrEP, vai ser uma coisa importante as pessoas tomarem medicamento para prevenir o HIV. A gente tem o tratamento das pessoas, fazendo com que elas reduzam a chance de transmitir. Toda vez que alguém toma o coquetel, ela não passa mais o vírus. Isso é uma coisa extremamente importante, principalmente para a gestante. Na hora que você trata as gestantes, você não vai ter mais a transmissão do vírus e a vacina vem toda nesse contexto de prevenção. A ideia é que, na hora que a gente junta todas essas estratégias para prevenir junto com a vacina, a gente possa ter um mundo sem AIDS no futuro, sem o HIV no futuro. O quanto que a gente vai precisar de recurso vacinal, por exemplo, do HIV, para manter essa imunidade, ainda está para ser definido. A impressão que a gente tem é que, provavelmente, você tem que estimular o sistema imune várias vezes para manter essa resposta, mas isso ainda não está definido. Doutor Ricardo Dias, muito obrigada pelos esclarecimentos. Excelente domingo para o senhor. Obrigado. Para vocês também.